Vamos logo deixando um joinha caprichado e por favor se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que você vai amar o nosso projetinho de hoje. O nosso projetinho dessa semana de decupagem é essa caixinha porta joia linda. Olha só meninas, eu fiz o vídeo, o tutorial, eu disse que ia colocar flores de biscuit. Só que infelizmente eu não consegui tingir o biscuit na cor que eu queria e acabei usando essa florzinha aqui que é de... Que eu comprei ela em uma cartela da alta adesiva, então foi isso que eu fiz. Eu acabei, aqui em cima eu usei uma coisa que vocês vão amar saber, tá? O vídeo ficou em duas partes e esse vídeo aqui eu tô vendo logo, olha, eu coloquei essas três perolinhas aqui no cantinho, ó. E aqui embaixo eu coloquei essa cianinha, esse barradinho, esse biquíni de gripe. Usei lacinho de fita, é um porta joia pra dia das mães. E eu fiz esse detalhe aqui, gente, com cola glitter, aqui, e aqui também no corpo da caixa eu também fiz, ó. O da caixa ainda tá secando, porque eu só consegui fazer agora pela manhã, porque ontem a noite choveu e eu fiz isso aqui. Eu gravei a parte da decupagem e deixei a espera. Eu não posso nem colocar a tampinha ainda, porque tá, eu vou colocar a tampinha só assim pra não ter brilho de melar o biquinho, tá? Colocar assim, ó. Fica linda. Uma ótima opção pra você dar de presente, dia das mães, até mesmo com lembrancinha de festa de 15 anos e por aí vai, tá bom? Espero que vocês gostem. Desculpem a demora no vídeo, na postagem, mas é porque realmente eu fui tentar fazer o biscuit, não deu certo. Começou a chover muito e eu acabei mudando o projeto. Isso sempre acontece, né? Essa ficou uma opção mais simplesinha. A próxima carga é que é um pouquinho mais gasta, quem sabe, talvez venha já com um projetinho de... Com biscuit, tá? É porque eu não consegui realmente chegar na cor que eu queria com a tinta que eu tinha em casa. Então, eu vou comprar mais tinta pra fazer o biscuit da cor que eu quero, tá bom? E é isso. Não se esquece de se inscrever no canal e você fica. O próximo vídeo que você vai ver aqui no canal e nessa sequência de decopagem é o vídeo onde eu vou explicar como fazer o passo a passo da decopagem pra ficar com esse efeito aqui que parece um tecido, tá vendo? Parece um tecidinho aqui em cima, tá? E também, ou pra outro vídeo que é o passo a passo de como fazer essa parte de decoração da nossa caixinha, tá certo? Obrigada, minhas, pela atenção. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Beijos! Ah, deixa um like, tá? E se inscreve. E se inscreve.